Seguindo o embalo do outro vídeo que eu fiz aqui sobre cadastro de procuração do estabelecimento matriz e filial lá no FGTS Digital, eu estou aqui agora para falar sobre cadastro de procuração daqueles empregadores, pessoas físicas que têm mais de um KEPF ou seis. Se essa é a sua dúvida, fica comigo até o final desse vídeo. Fala, DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Pessoal, eu estou aqui para esclarecer mais uma dúvida relacionada a cadastro de procuração lá do FGTS Digital pelo Sistema Eletrônico de Procuração, o SPE. Agora para falar daqueles empregadores, pessoas físicas que têm vários KEPFs, como é que fica nessa situação, precisa cadastrar a procuração para cada um KEPF, precisa ter certificado para cada um KEPF, a gente vai falar tudo aqui nesse vídeo, tá? Mas antes, já verifica se você está inscrito aqui no canal, se você não está inscrito, só clicar no botão de inscrever e já deixa o seu like no vídeo. Pessoal, eu até entendo o porquê dessa dúvida, porque lá na Conectividade a gente acaba fazendo acesso com certificado digital de cada KEPF que é vinculado ao SEI. Então, você emite o certificado pessoa física, vincula no SEI para poder acessar a Conectividade e acessa cada um individualmente. Já tem dia que na consultoria alguns clientes, principalmente ali que trabalham com produtores rurais, como fazenda, cada fazenda acaba tendo seu KEPF e tudo isso lá no SEI é vinculado à pessoa física. Então, lá no FGTS digital, ele vai seguir a mesma dinâmica do SEI, o acesso ele vai ser pela pessoa física, pelo empregador que é responsável por todos aqueles KEPFs, né? que lá no E-Social é considerado como estabelecimento. Todos eles estão vinculados ao CPF da pessoa física, desse empregador pessoa física. Embora lá no Conectividade você ia precisar de um certificado para cada estabelecimento que tenha trabalhador para você poder fazer acesso aqui no E-Social e no FGTS digital, não, tá? Inclusive, não precisa estar nem vinculado a essas matrículas no certificado digital. Basta que você tenha o certificado digital ali da pessoa física, do representante legal, aí você consegue acessar o FGTS digital e lá vai constar todos esses estabelecimentos ali vinculados na mesma sistemática que tem no E-Social hoje, tá? Ali você, caso queira, pode utilizar a opção de guia parametrizada para gerar as guias de FGTS separados, se essa for a sua necessidade, senão você pode gerar uma guia só, tá? Com todos os trabalhadores de todos esses estabelecimentos. Agora, se tratando de procuração, vai ser a mesma sistemática. Você não vai precisar ter cada certificado para cada KEPF, para fazer cada acesso, não tem essa vinculação. Se eu não me engano, tem essa informação lá no manual. Vamos abrir ele aqui para a gente dar uma olhada? É lá no tópico que fala de acesso, que ele fala que não precisa ter a vinculação dessa matrícula no certificado da pessoa física para poder fazer o acesso no portal. Deixa eu só ele carregar aqui. Aqui, no tópico que fala de acesso para o certificado digital, ele vai falar aqui, ó, empregador pessoa física também deverá se cadastrar nos serviços de gole.br, que a maioria já tem, né? Todo mundo que já tem, já tem certificado, deve ter também esse cadastro aqui que ele está se referindo, tá? Para a utilização do certificado digital no acesso do FGTS digital. Mas sem a necessidade de vincular as suas atividades econômicas ou KEPF conforme a orientação do portal do gov.br, tá? Então, não tem essa necessidade, isso já vai ser, acredito que, aí uma economia para esses empregadores que atualmente, como eu falei lá no conectividade, precisam estar gerando um certificado para cada KEPF que ele tem ali para poder ele conseguir acessar o conectividade, tá? Agora aqui, não, aqui é tudo vinculado na pessoa física, então não tem essa necessidade. Basta que você tenha o certificado digital da pessoa física, você consegue acessar o sistema de procuração e aí você consegue cadastrar a procuração e esse procurador vai conseguir acessar o FGTS digital na mesma lógica do E-Social e lá ele vai ter acesso à informação de todos os KEPFs ali, de todos os trabalhadores que estão vinculados ao KEPF, porque tudo vai estar aparecendo ali, tá bom? Então, pessoal que estava com dúvida aí na hora de cadastrar a procuração, espero que esse conteúdo tenha te ajudado, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e lembra de compartilhar esse vídeo aí no grupo do WhatsApp, a gente se vê na próxima, tchau, tchau.